Olá, meus irmãos em Cristo! Desejo a todos um ótimo dia. Meu nome é Jéssica e hoje nós vamos continuar com o estudo do livro Vida Feliz, o capítulo 151, que fala sobre o sexo. Então, primeiramente, vamos à leitura e depois aos comentários. Cuidado com as fantasias morais negativas que afetam as áreas do sexo e da emoção que se perverte. Elas se enraizam nas telas mentais e criam dependências aflitivas que se convertem em tormentos e desequilíbrios. O que cultives pela imaginação pode tornar-se anjo de auxílio sinobre ou fantasma quando vulgar. Há condutas morais graves no campo físico sob o açodar de paixões mentais alucinantes. Pensa e age com harmonia. Cultiva as ideias edificantes e te sentirás ditoso. Então, meus amigos, Joana vem nos falar sobre a necessidade e importância de cultivarmos pensamentos harmônicos no que se refere ao tema sexo. Devido a heranças atávicas e principalmente com o estímulo pela mídia, pela nossa sociedade e cultura, a imagem que nós fazemos, fomos construindo sobre o sexo, é uma imagem bastante materialista e ilusória. Com todos esses estímulos e passado, fomos, pouco a pouco, cada um a seu modo, desenvolvendo pensamentos e sentimentos conflitantes na área do sexo. Quando o sexo também é uma manifestação do amor profundo, como Joana gosta de mencionar. E como ainda não tivemos o contato, não temos essa vivência deste amor, ainda não sabemos dar o significado real ao sexo, que não é a busca incessante deste prazer fugidio e ilusório, que não é o cultivo de pensamentos no campo das formas a qualquer situação do nosso cotidiano que remeta ao ato sexual. Às vezes, com a justificativa de brincadeira, chacota, piada, fazemos frequentemente associações dos comportamentos, das coisas no dia a dia com o ato sexual. E não deveria ser assim. A energia sexual, o ato sexual é algo sagrado, que deveria ser considerado com respeito, com união e comunhão de pensamentos. Então, Joana nos fala sobre a necessidade de nos harmonizarmos neste sentido. E considerando que todos nós somos doentes da alma, principalmente nesta questão, neste quesito, é necessário um esforço. Que tipo de esforço? Toda vez que nos vierem esses pensamentos frequentes sobre condutas sexuais, sobre atos de perversão, nos lembrarmos o que realmente estamos buscando. Cortar este mal pela raiz, por mais tentador, por mais que estejamos acostumados a alimentá-los, desenvolvê-los e até usufruí-los, na forma de sensações grosseiras, que possamos enfatizar em nosso pensamento o que nós queremos. Que tudo isso, o que nós estamos acostumados, não é real, não é alimento para o espírito e não traz felicidade. Então, vamos começar tentando substituir um pensamento mal-são por um pensamento são. E se não for possível, e esse fluxo de pensamentos com relação ao ato sexual pervertido nos vier à mente com frequência, Se não for possível ainda, dar um basta nesse fluxo, que possamos recorrer a Deus, dizendo a Ele da nossa vontade sincera de compreender os seus mecanismos, que não queremos mais nos manter nessa busca de sensações ilusórias, porque não é a sensação grosseira que alimenta nosso espírito, que queremos descobrir verdadeiramente de que o nosso espírito se nutre. Quando pensamos que a felicidade verdadeira é uma crescente, vamos entender que tudo o que nos dá prazer momentâneo, mas que se extingue, que é o caso do sexo desequilibrado, não se trata da felicidade, pois se extingue. O que é uma constante? O que queremos que seja uma constante? Qual é o prazer real? Então, meus amigos, essa é a reflexão de hoje. Fiquem com Deus e que assim seja. Um abraço e até a próxima. O que é um abraço e até a próxima. O que é um abraço e 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 um abraço. Um abraço e um abraço e um abraço. E aí Obrigado.